É adorar quando Deus não responde É adorar o dia do luto É adorar a Deus no mar e no outro deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recurso É adorar a Deus quando lhe falta Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos numa vida Deixar tudo pra lá E nunca curtiu sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como foi a ser no vento sem direção Virar um mandarim Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes os mundos se apagam E o que se perde não corta O que fazer O que fazer O que fazer É quando lavando no gozo Perguntas-vindas e repostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus Assim faz de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no pão e raro descendo É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar quando Deus Quando encontra tudo E estamos aqui nessa noite Adorando hoje, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar quando a dor te consome É adorar no dia do luto É adorar quando a dor te consome Quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Tchau.